Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, divulgados nesta quarta-feira, revelaram que 145 pessoas foram mortas pela polícia somente em outubro. O número representa um aumento de 179% em relação ao mês anterior, quando foram registrados os 52 casos. É o segundo maior índice registrado no mês de outubro desde 1998, quando começou a série histórica. Destaque para Itaguaí, que lidera o ranking de casos. A região, dominada pela milícia, registrou 24 mortes no período. Foi no mesmo município que 12 acusados de integrar o maior grupo paramilitar do Rio foram mortos em confronto com a polícia civil no dia 16. O aumento nas mortes por intervenção de agentes do Estado acontece mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar operações em comunidades durante a pandemia. Com a determinação, o número de casos registrou sua maior queda. Em junho, por exemplo, foram apenas 34. Já os homicídios dolosos e roubos seguem em queda desde o início da pandemia. Enquanto as mortes reduziram 15%, os assaltos recuaram quase 40% com relação ao outubro.